Um caso de amor, autor do poeta Raimundo Mesquita, para milhões de fãs e vocês que gostam do nosso trabalho. É da minha autoria, lembrando que já foi gravada pelo grande poeta cancioneiro, o maior do Nordeste, Paulo Nascimento. Agora hoje sou eu que estou gravando, da minha voz e dando de presente para vocês. Nosso amor nasceu de um simples olhar, entre eu e ela e um clima rolou. Marcamos o encontro no dia seguinte, eu fiquei surpreso quando ela falou. Que era casado, que correia risco, e se descoberte dá tudo errado. Eu na mesma hora expliquei sem medo, fica só pra nós o nosso segredo. Não seja por isso, também sou casado. Os nossos encontros de amor e prazer são infelizmente muito limitados. Como as nossas chances são muito pequenas, todos os momentos são aproveitados. Com medo de um trágico fim da nossa história, nenhum de nós dois pra ninguém revela. Vamos escondidos até onde der, eu com muito medo da minha mulher, e ela com medo do marido dela. Já tem comentários que a gente se gosta, já foi aos ouvidos do marido dela. A minha mulher está desconfiando das minhas saídas, sem sair com ela. Só uma saída resta pra nós dois, manter essa nossa paixão proibida. Fingir que jamais nós nos conhecemos, pra que ninguém saiba, só nós dois sabemos. O tanto que estamos arriscando a vida. Ela é morena, tem rosto de precesa, tem a voz suave e uma boa altura. Pela e pele perfumada é como a flor do canto, os cabelos dela batem na cintura. Corpo sensual, olhar provocante, me causa ciúme, me deixa nervoso. O marido dela é muito meu amigo, se ela não disser a ninguém eu não digo. Que estamos vivendo, que estamos vivendo em casa amoroso. Ela é morena, rosto de princesa, tem a voz suave e uma boa altura. Pela e pele perfumada é como a flor do canto, os cabelos dela batem na cintura. Corpo sensual, olhar provocante, me causa ciúme, me deixa nervoso. O marido dela é muito meu amigo, se ela não disser a ninguém eu não digo. Que estamos vivendo um caso amoroso.